Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 16 de junho, e está disponibilizada no canal do TCM de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara aprovou 54 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta número 90 de cidades como Água Fria de Goiás, Alexânia, Anápolis, Campo Norte, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Fizeram parte também o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Tchau, tchau.